Olá galera, o Alívio é o instrutor Trevisan na área de mergulho e com uma dica importante para os seus ouvidos se você tem problemas após o mergulho. Acompanhe, se inscreva no canal e dê aquele joinha. Sempre que acabamos o mergulho, fica um pouco de água dentro dos ouvidos. E essa água pode conter micro-organismos, algas, até mesmo ovas de peixe, pequenas ovinhas que podem acabar te incomodando depois de uns 4, 5 dias, até uma semana. Para prevenir qualquer tipo de infecção, existem dois métodos. O primeiro método é da marinha americana. Essa receita é bem antiga e você pode fazer aí mesmo na sua casa. Após terminar o mergulho, eu sempre pingo uma solução. Esse potinho aqui ainda de colírio, mas atenção, pode ser de colírio, mas pode ser um de nariz. Mas é importante deixar ele bem marcado, para não se confundir no que é e acabar usando errado. Então, dentro desse frasquinho aqui, eu tenho duas coisas. Álcool isopropílico e vinagre, meio a meio, misturado aqui dentro. O álcool isopropílico, por ser um álcool mais puro que o álcool atendido no mercado, ele tem 99,9% de álcool, que é usado para limpeza em eletrônicos. Sabemos que eletrônicos não podem ter água, se não dá pura. Então, em contato com a água, o álcool isopropílico faz evaporar toda a água do seu ouvido. Já o vinagre, ele tem uma ação bactericida e desinfetante. Então, você vai ter o seu ouvido seco e ainda ele protegido contra qualquer micro-organismo, garantindo assim uma não-infecção. Existe também um remédio, que se chama aqui, o ceruminho. Ele também faz a mesma função desses carinhas aqui. Porém, eu costumo usá-lo quando não vou mergulhar depois de um tempinho, uma semana. Se eu mergulho de um dia para o outro, eu sempre ponho após um mergulho isso aqui. Ah, agora eu não vou mergulhar, vou ficar fora em uma semana, 15 dias. Então, vou tomar aquele banho, secar bem os ouvidos, pôr isso aqui. Depois aí de uns 10, 15 minutos com o vidinho já seco, eu coloco durante uns 3, 4 dias o ceruminho. Ele vai fazer a mesma função, não vai deixar aquele cheiro de vinagre para os seus amigos, familiares, colegas de trabalho. E ainda, por tabela, tira aquela ceira, aquele muco que fica devido à água e variação de pressão e temperatura, que acaba às vezes dando aquela ceirinha no ouvido. Então, por tabela, ele ajuda a limpar. Se você gostou, dê aquele joinha, compartilhe nas redes sociais, se inscreva no canal. Te vejo lá embaixo.